O que é mais? Todos partiram sem olhar para trás Seguiram a trilha solitária Como teve de ir buscado ser baianos O mundo voltou ao celular Mas apenas para quando se deitado O que é mais? Sem namoro, tira em 24 horas por dia Revista e pede a fintos para o instante A terceira limita de palco Quero jogar Pra 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 de um livro Marcelinho, tão solitário Chama para o FIFA sem sucesso Marlon desaparece na sombra Seus amigos já não sabem onde ele está O GS via feitos incessantemente No WhatsApp buscando conexão MKJ desafiando O dom de suas mocitas solitárias Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tchau, tchau, tchau Marlon desaparece na sombra Seus amigos já não sabem onde ele está O Jazz envia vídeos incessantemente No WhatsApp e buscando conexão M.K.J. desafina o tom de suas músicas solitárias 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 Legenda por Sônia Ruberti